Música 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 Valeu, parceiro! Bora meu chefe, é para o portão que eu já estou chegando Hoje tem festinha, hein? Tá beleza, vou abrir agora, vou abrir agora, valeu Música DJ Marcílio DJ Juninho E o som da galera Música 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 Vem novinha, dá uma decidinha, vem Sobe, rebola, dá uma agachadinha Sobe, rebola, dá uma agachadinha Sobe, rebola, dá uma agachadinha Música 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 DJ Marcílio DJ Juninho Música 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 Vem novinha, dá uma decidinha Vem novinha, dá uma decidinha Vem novinha, dá uma decidinha Sobe, rebola, dá uma agachadinha Sobe, rebola, dá uma agachadinha Vem novinha, dá uma decidinha Vem novinha, dá uma decidinha Sobe, rebola, dá uma agachadinha Sobe, rebola, dá uma agachadinha Música Música Diga, não é só Música